Muito bem, um dia desse há muito tempo atrás me pediram para uma forma de carregar bateria de carro Já fiz isso para salvar meu carro umas vezes Mas o que eles pediram foi o seguinte, como é que eles fazem para carregar a bateria do carro Na energia elétrica, sem um carregador, sem um transformador, que é a coisa legal que eles tem para carregar a bateria lá Que é os carregadores de bateria de carro, que são eficientes, muito bons, vivendo no mercado Eu disse que seria possível sim fazer com uma lâmpada O pessoal endoidou, quase me bateu Falou, pô cara, você vai ter que desenvolver isso para nós Eu falei, tá Eu vou desenvolver isso Aí hoje, como eu estou aqui, trabalhando mais violentamente aqui Eu resolvi fazer e desenvolver o projeto Só noção de eu enfiar as lâmpadas, mas eu vou achar Bom, vamos progredir disso aqui, porque senão a gente não dá andamento nisso Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver aqui Qual que é a cena aqui se eu fechar a curta aqui, hein Deixa eu ver Pera Isso não, você precisa de garrinhas Né, garrinhas para Para a bateria Uma lâmpada 127 ou 220 Depende da tensão que você vai usar Um soquete Um disjuntor de 30 As plananguinhas prendeu As plananguinhas prendeu Um fio com uma tomada na ponta Não importa que tomada Uma tomada antiga aqui Porque aqui Eu ainda tenho Desse tipo de tomada O que é que se sucede nisso aqui Dessa forma aqui Eu vou conseguir criar Um carregador de bateria E tem que ter bateria Bateria está ali Daqui a pouco eu pego E fita de autofusão Para você fazer um isolamento Nisso aqui Certo Parafusos Parafusadeira Para você não bater parafusos demais Vamos fabricar o troço Vamos lá Primeiro vamos colocar aqui As pinuninhas Nos agarrador da bateria Vamos lá Eu estou com esse cabo vermelho aqui O cabo depois da tomada Tem que ser mais Mais grosso Tem que ser mais grosso Então aqui Está bem Preparado A gente vai Fazer agora O encaixezinho Aqui do fio Vamos lá Primeira coisa É cortar aqui Fazer de novo Porque essa ponta Que já está muito Engastalhada Vai fazer sim Vai chegar Um tempo Deu certo Deu certo Não Está curto Vamos feitear mais um pouco Agora vai dar Acho que vai dar Agora deu Deu certo Aí Você pega um alicate Aqui sim E vira a parada Beleza E Fazer uma coisa com outra Fio mais grosso Tem que ter Põe essa longa para cá Porque senão Pode quebrar Fazer uma coisa com outra Aí Esse aqui demora Demora bastante Carregado Não carrega rápido Não Demora Um tempinho Para carregar Esse aqui é tipo Uma carga lenta Não é uma carga Muito Foda Fodona Carga mais lenta Você tem que ter De paciência Agora para carregar Esquecer Deu Deixa Lá Uma coisa Maravilhosa Quando eu fui muito grosso É forte Vamos lá Vamos lá Outra coisinha Isso aqui não Eu estou com o pai Isso Ó Aí Agora nós vamos pôr Uma suíta de alta fusão Aqui Deu uma apertada Para dentro Corta um pedacinho Do fio Que as fiapinhas Não vão ficar sobrando Ficou bom Ó Ó Então vamos pôr Um fio de isolante Aqui Vou isolar esse trem Marca aí Aí eu estava perguntando Tá E daí Como é que vai ser Depois que estiver pronto Pode pôr a ligar aqui Lógico que não Né cara Senão você vai tomar choque Você não pode pôr a mão Nisso aqui não Senão você toma choque Ok Então agora Vamos fazer o seguinte Nós vamos cortar aqui E vamos ligar O circuito da lâmpada E Do Desjuntores Ok A parte da lâmpada Você vai pôr a lâmpada aqui A parte da boquilha E vem com a parafusadeira Aqui ó Até onde o parafusadeiro Não dá conta Você acaba de chegar Uma chave de fenda Né Depois você chega A pilunguinha no lugar Lá Ó Fica a pilunguinha lá Se chegar no lugar Assim Ó Aqui que vai a lâmpada Entendeu Depois Você simplesmente Vai prender o fio Aqui com Esse fixa Fio aqui E um Martelinho Ó Esse aqui Aí ó Esse aqui Vai direto Pega o outro de cá Faz a mesma coisa Pronto Primeira garrinha já está pronta Eu vou pôr outra parte Que é a parte do disjuntor Então a primeira parte Você tem que prender o disjuntor Aqui Com as pilunguinhas Dele Né Então vamos lá Vamos pôr as pilunguinhas dele Vamos lá Vamos lá Só um minutinho Vamos lá Vamos pôr primeiro Pôr o disjuntor aqui ó Vai com o disjuntor Debaixo aqui ó Que ele não está certinho Dá uma bambeada Bambeada Pra que você consiga encaixar O disjuntor Debaixo Aí Encaixou Beleza Você vem Cabe de fechar A chave de fenda Até porque a parafusadeira Já não é entora Você vem Com o outro lado Da pilunguinha Aqui ó Prende aqui ó O espaço Ficou mais Comprometido Não tem problema Não dá uma satira Parada O parafuso Aqui ó Prontinho Agora que eu vou prender Esse fio Aqui Tá praticado Aqui ó Prende esse fio Aqui Né Isso aqui vai ser Uma Uma das fases Tirar a pontinha Um pouquinho Um fio Lá De força E prende Depois você vem Para outra ponta Aqui Que não é Difícil Não E faz A mesma coisa Põe a lâmpada Não põe a lâmpada não Tem que pôr a pilunguinha A prender aqui Desce a pilunguinha Pilunguinha Vem cá Você Pilunguinha Vou prender o fio Aqui Você sai Do 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 Ganhar A Outra pilunguinha Peguei quatro Você Põe agora E bate A outra pilunguinha Lá de cá Pra Prender a saída Do fio Aqui Ó Lá Do Outro Fio Beleza Beleza Então Vamos Prender Aqui Não Não Também Vamos Dê Gostar Lá de cá Com Os dois Juntos Assim Beleza Aqui agora, vou pegar a lâmpada, coloca ela aqui, vai pegar, como é que você sabe se deu certo? Você pega aqui e junta os dois aqui, fecha um, perde um curto circuito e a lâmpada vai ter que acender, isso é o teste, a lâmpada vai ter que acender, aí você vem aqui na tomada, coloca o fio na tomada, peraí, fiz alguma coisa errada aqui, fiz mesmo, fiz mesmo, mas liguei o fio errado aqui galera, olha você ver que doideira, vou fazer de novo agora, aí vou ter que fazer de novo, liguei o fio errado aqui, esse aqui tá errado, liguei o fio errado, olha você ver que doideira, vamos lá, vamos dar um pause aqui para fazer certo aqui, peraí, voltando aqui para fazer o teste, fechei um curto circuito aqui, assim que vocês estão vendo, beleza, e eu vou fazer o teste para ver se funcionou, vamos lá, vamos ligar a tomada, ligar a tomada aqui, levanta a tomada, aí eu vou e ligo o disjuntor lá, a lâmpada vai e acendei, isso quer dizer que funcionou, beleza, beleza, jóia, agora nós vamos ligar a bateria aqui para fazer o primeiro teste, depois eu vou fazer curtinho e ela vai ficar de molho, um lugarzinho aqui, vamos ter um tempo, né, então vou pegar a bateria liguei, olha, com o manejão tem nada, não importa, a ordem dos fatores não altera o produto, aqui a bateria, opa, bateria, deixa eu descascar essa bateria aqui, que eu não quero fazer propaganda para ninguém, vamos ao teste agora, teste, grande teste, né, botar aqui a bateria, vamos ligar agora para ver se vai dar certo, eu pego a tomada, tomadinha aqui, ó, e vou ligar a energia aqui, liguei, opa, primeiro tem que pôr o botãozinho, daí as piloninhas, a bolsinha, e assim, beleza, jóia, agora eu liguei a tomada, vamos ver se tem energia chegando aqui, tá, vamos lá, então seria do lado de cá, com o lado de cá, tendo direto, né, então a gente vem aqui, aqui, né, aqui, 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 ó, aqui, ó, temos 127 volts chegando, né, tá vendo, 127 volts, agora nós vamos ligá-lo, liguei, o que que você acha que aconteceu agora, você acha, vamos lá, caiu para 12, caiu para 12, vamos fazer o teste de novo aqui, vamos lá, lá, aí em cima aqui agora, isso aí, aqui, ó, vamos dar uma olhada, vou tampar a luz aqui, vou tampar a câmera, vou tampar a câmera, vou tampar a câmera, vou tampar a luz aqui, ó, um pouquinho, só um pouco de tempo, viu aí, ó, então vamos lá, aqui, ó, olha para você ver, ó, 12 volts, tá de cá, ó, 12 volts, viu, vamos chegar mais perto, aqui, ó, vai dar uma medida mais fácil, aí, ó, dá essa olhada, viu, inverteu, né, você vem aqui, agora, aqui, ó, 12 volts, pega o multímetro, o pessoal gosta muito de multímetros, ó, energia contínua, energia contínua, para ficar uma coisa certa, não vou pôr energia alternada, porque não vai medir alternada, ó lá, contínua, a gente põe aqui, ó, beleza, vamos lá, então, ó, 10 volts, se eu inverter aqui, para ele dar o sinal de inversão, ó, tá vendo, 10 volts, contínuos, se eu jogar para alternada, o que você acha que vai acontecer, vai me alternatar, ó, vai lá, não vai dar nada, viu, porque não vai dar nada, porque a energia agora aqui está contínua, a cara pergunta, como é que retificou a corrente, aí é física, é física, é física, ourofísica, mas da forma que está aqui, como pode ver, né, a energia alternada se tornou contínua, o sistema passa em série com a lâmpada, esse é o ponto, vamos tirar daqui, ó, uma vez dito, o que acontece com a energia, uma das partes de energia aqui, ó, passa dentro da lâmpada, e vai para lá, a outra passa dentro do disjuntor, sai do disjuntor, e vai para o outro polo da bateria, o que acontece com a lâmpada, a lâmpada vai pegar energia excedente, a energia excedente que está vindo para cá, vem para a lâmpada, se eu pegar a energia antes da lâmpada, antes da lâmpada, ela vai dar os 127 volts, se eu pegar a energia depois da lâmpada, vai dar 220 volts, vou fazer um teste aqui, ó, 127 no caso, né, eu estou acostumado a mexer muito com 220, então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer um teste aqui agora, esse teste é um pouco diferente, vou fazer o seguinte, que eu vou colocar aqui na entrada da lâmpada, a entrada da lâmpada, olha só que legal, ó, ó, a entrada da lâmpada, olha lá, 127 volts, ó, que está entrando, se eu jogar depois da lâmpada, só dá 12 volts, viu, olha lá, por que isso? Porque a lâmpada, o excesso de carga positiva e negativa, a lâmpada vai consumir, olha aí, ela vai fazer isso também, e vai, e além do mais, ela vai retificar a corrente ainda, porque agora a corrente está sendo retificada pela lâmpada, demora um pouquinho carregar, demora um tempo, demora um tempo até bom para carregar, bem, vamos ficar de perto da maca aqui, aí, o que acontece isso aqui, minha gente, acontece o seguinte, a lâmpada fica em sério com a bateria, quem entende de elétrica vai entender isso aí, os átomos de positivo e negativo, quem fala que neutro não tem energia, para mim, ele é um burro, porque um neutro tem energia sim, é alternado, a energia mesmo, tem positivo e negativo no neutro, e a fase também é a mesma coisa, positivo e negativo na fase, o neutro não dá choque, ele está em comum com a gente, ele é neutro, ele está no chão, ele é o ponto central das bobinas, lá do gerador de energia, por isso que ele não dá choque, mas eu não vou explicar também não, que não adianta e tal, isso está uma confusão danada, muito bem, o que acontece aqui, quando o átomo de carregando, que os átomos negativos e positivos passam pela lâmpada, ele consome o excedente, os átomos, elétrons, aliás, os elétrons, vamos voltar, o que acontece, os elétrons positivos, negativos no caso, eles passam direto para a bateria, vice-versa, os elétrons, que retornam, são as cargas positivas, vão passar e se queimar na lâmpada, junto com alguma carga positiva, que também vai se queimar na lâmpada, que dá o excedente da metade de voltagem, ou seja, metade negativa, metade positiva, no caso da alternância da energia, a metade de 50 volts, mais a outra metade de 50 volts, vão se queimar na lâmpada, ou seja, vai se somar em luz, o restante que sobra, porque a lâmpada, ela pode ser oscilante, ela recebe, quem sabe, o que passa para ela, que não passar para ela, não vai consumir, e o restante, vai sobrar para a bateria, que seria 12 volts, 112, 13, 14 volts, beleza, a outra parte passa dentro da bateria, que é a parte que queimar a bateria, que seria os 100 volts, que é queimar a bateria, passa dentro da bateria, e passa para a lâmpada, e a lâmpada, como ela parte mais fraca, ela vai se aquecer e transformar em luz, e essa energia não vai queimar a bateria, ok? Mas não é bom fazer isso não, com a bateria direto não, viu gente, porque a bateria não aguenta muito isso, muito tempo não, o certo mesmo é carregar a bateria com o gerador de mais e menos, certinho, para não estar nenhum tipo de passagem dentro dela, de elétrons que não são equivalentes à carga da bateria, o que ela precisar, ela vai consumir, vai carregar os baldinhos dela lá, e as cargas de chumbo que estão dentro delas, o restante vai ser queimado pela lâmpada, ok? É um carregador simples, pode ser usado assim, em uma emergência que você tiver, pode ser usado, mas não vai pôr a mão aqui não, viu gente, se pôr a mão aqui toma choque, porque aí o seu ponto comum, tanto de cá como de cá, porque o seu ponto comum, o terra vai pedir essa energia para você, e a lâmpada vai apagar e você vai tomar a lenhada, beleza? Não é para fazer isso não, quando for mexer, movimentar ela, desligue da tomada, não é só o disjuntor não, o disjuntor é uma proteção, caso feche um curto ou alguma coisa assim, esse disjuntor vai desarmar, beleza? Então deixa eu pôr essa bichinha para carregar ali, deixar ela monjando, porque aí vai ficar um bom tempo, são horas, tá? Gasta muitas horas para carregar, não é um minuto, seis horas, sete horas, ela carrega, beleza? E eu preciso dessa bateria para, o que eu estou fazendo? Eu preciso dessa bateria aqui para testar um rádio de carro, é um aparelho de carro que não está, minha fonte está conseguindo testar, não, eu preciso de uma bateria, ok, falou, tchau para vocês, tchau para vocês, se eu fizer o teste agora, porque a gente tem um tempo que está carregando aqui, vou desligar aqui, aquele famoso testezinho que a gente faz, assim, põe aqui, e vem aqui, olha só, sente só o barulho do negócio, quer dizer que ela está carregando, carregando bem, todo elétron é negativo, quando o átomo está mais positivo, é porque tem menos elétrons negativos, não existe elétrons positivos, dentro do núcleo tem o positivo, dos elétrons negativos, os elétrons são negativos, então o sentido da corrente é o seguinte, quem falar para mim que neutro não tem energia, é mentiroso, o neutro tem energia sim, energia alternada, os elétrons negativos passam dentro do elétron de 127 volts, 100 volts no caso, porque os outros 12 vão ficar, vai passar 100 volts dentro da bateria, e vai ir na lâmpada, a lâmpada vai o que? consumir-se 100 volts, os outros 12 volts vão ficar na bateria, aí o cara me pergunta, 100 volts? que dá 45 negativo e 45 positivos, para o semi-sílico negativo e positivo da corrente alternada, dá 50 aliás, 50 mais 50, são 100, mas 127 doido, cadê os outros 127? Pois é, por que dá 100? porque se você retificar, 24 volts, se você retificar, ele vai dar 12, que é meia onda, uma onda inteira vai dar o que? 12 também, porque vai retificar e virar 12, não dá para você tirar os 27 volts não, sempre vai dar a metade, por que? porque aí não tem diodo, não tem nada, então vai dar sempre a metade, por isso que está 12, na verdade tem o que? são negativos, são 12 volts e meio negativo, mais 12 volts e meio, um pouquinho mais positivo, então dá 27 volts alternados, por isso que é 100, é física meu filho, é física, e matemática tal, matemática, não sei o que, bom, está aí, carregador de bateria, simples, básico, com lâmpada, fiz o teste aí, para ver se tinha, depois que ficou um tempão carregando lá, agora eu vou deixar a noite inteira, é porque eu preciso de uma carga boa, para testar meu aparelho, que está lá em casa, meu aparelho de carro, que eu estou mexendo, e a minha fonte não deu conta, então, aí eu vou usar ela, para mexer lá, fui!